Rodrigão, pergunta que não quer calar. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? A rapaz pegou na verra. Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Samba na cara da inimiga.